Aí minha casinha, que eu comprei, que é o antes, viu? É, agora não, agora tá melhorzinho, viu? Que a gente tem uma limpada. Ó, foi comprado 12 baldes de massa corrida, o rapaz já ouviu 7, e agora de manhã eu fui comprar mais 6 baldes de massa corrida. Olha a frente dela aqui, ó, por dentro, como é. Aqui ele já passou massa corrida no reboco, que eu já dei um retoque, ó. Tá vendo a casinha do seu chico agora? Essa parede aqui vai ser arrancada, que é pra ser a garagem, né? 30 pacotes de água massa, 48 metros de cerâmica, a gente comprou pra botar. E é isso, metrade mais metrade sendo quebrada. Botei uma viga aqui, ó, que é pra, aqui é o corredor, corredor, ó, e é alta a casa, não é? Olha, é o corredor, aqui é o quarto da gente, olha, é o quarto. Comprei mais 6 baldes de água massa, ó. 6 baldes, e ainda tem por aqui a água massa também que eu comprei. Aqui tá o quarto do Emerson, que eu fiz um quartozinho do Emerson, tá aqui, Quitéria, né, Quitéria? Oi, família, eu pulo aqui pra banheira. É isso aí, ó, aí, o reboco no peixe, ó, ele maçou ontem, mas caiu uma parte do reboco. Pra ficar do primeiro, a gente ia ter que remover muita quantidade de reboco ainda, né? É, aqui era uma porta do banheiro, ó, pode olhar que tem uma emenda aqui, ó, aqui. Até aqui era a porta do banheiro, eu peguei e fechei, que essa porta do banheiro era pro dentro de casa. Aí aqui, ó, falta maçar tudo. Vou ver se eu forro ela, né, fechar a forradinha. Aqui é o quarto do Emerson, ó, é o quarto até bonzinho, né? Ainda falta um bocado de coisa ainda pra gente fazer, mas nosso Deus é lindo. Aqui é essa caixa d'água de mil litros que eu comprei pra botar em cima da casa. Tá aqui, tá lá em cima, mas aquela dali, ó, o Brasilito no peixe. E aqui é o banheiro, falta botar cerâmica ainda. Essa janela eu botei arriba da porta do banheiro pra cralear dentro. E aqui é uma área de serviço que vai servir como cozinha, né, mesa de jantar. Geladeira vai ser ali, fogão vai ser desse lado aqui, ó. Onde tá o carro de mão ali, né, minha? A casinha do seu Chico agora é essa. Mas aqui já tem uma área de serviço boa, aí. Ainda aí, ó. Uma área de serviço, a bica ali, a linha bica de correr água. O banheiro é esse aqui, ó. Falta também dar o acabamento, tá? Falta muita coisa ainda. Falta terminar a encanação ali, ó. Tá vendo, né? Mas tem muita coisa. Fechei aquela porta do banheiro, né? Reboquei pro lado da aula, o rapaz já me matou. Coloquei essa janelinha no quarto do Zé. E é isso aí. Entende aí? Porque ela tá barrendo, porque ela gosta de tudo limpinha. Quem gosta de metralha. Aquela metralha é pra gente aterrar o banheiro, porque o banheiro é muito baixo. Mas vamos aterrar, né, amor? Vou mexer na encanação, porque ela tá mexendo, né? É. E depois fazer o que? Porque eu vou ir prosseguir, irmão. Aqui é o meu quarto. Eu vou abrir uma janela aqui, irmão. Que era pra ter aberto ontem, mas não deu tempo pra mim o rapaz não emmaçar. Mas emmaçou foi tudo. Mas já expliquei pra ele que é pra gente... Olha, falta retelhar ainda. Retelhar. Aí eu dei o acabamento. Ele emmaçou. Rapaz, que eu não trabalho com massa corrida não. Com moda corrida, que é demais. Aí eu não trabalho não. Que me ofende. Mas vai ficar no grau a casinha, viu? Pense como tá. Tá no grau. Ali dá pra se emmaçar, porque ali é no lugar que tá vaga massa. Aí não deu pra gente emmaçar. As portas de ferro eu vou arrancar. A frente da casinha? Mostrei. Aqui vai ser uma janela. No lugar de onde tá essa porta aqui vai ser uma janela. A frente o que é agora, mas depois... É, já mostrei. Vai ser mudada, né? A frente, né? Olha, já estão por aqui. Como já tá se transformando. A casinha, né? Janela no quarto. Seu tio já tá emmaçando essa parte por abertudo. Já passaram outra mão ontem. Vai ficando bonitinho, né? Pra ver até o que era. Como tá ficando, né? Aqui é o detalhe da cozinha. Onde vai ficar na aladeira fugando. Aqui é essa parte do teu quarto. Tá bonzinho. Essa parte ali que teve que fazer o reboco ontem, eu já toquei ainda, aí ia passar. É, massa corrida, mas ainda vamos dar outra de mão, lógico. Mas tá ficando bocha. Nossa casinha. Já tá com outra vida, Janela. Porque você viu o primeiro vídeo. Pra agora tá outra coisa. E o teu pai aqui com a marreta dele. Oi, rapaz. Esse curativo. Quase sangue, não foi bom ontem. Oi, você já falou pra ele. Agora ele tá vendo o resultado desse curativo. Curativo. E hoje a trabalhada vai ser séria por aqui nesse banheiro. É, mas fica nessa encarnação, né, Sérgio? É. O banheiro que a gente tá se feio, mas é coidão, gente. É isso aí. Ficando por aqui. Ficando por aqui. Ficando por aqui. A gente vai mostrando mais novidade pra você aqui. Ó, aos pouquinhos, né, como tá ficando já a transformação, né? Aqui o quarto já quase pronto, as coisas aqui, ó. A foto tá uns ajuste ainda. E acho que passar a lixa, a lixa agora. Aquela parede feia que tava, né, hein? Já deu uma cortada ali. E já foi maçada a parede aqui também. Esse espacozinho aqui que dividiu. Pra fazer o pato do Emerson. Essa parte aqui, ó. Que era onde era aquela porta ali do banheiro. Nessas emendas que teve ali. Mas tá tudo, aos poucos, se transformando. O quintal ainda não foi feito muita coisa por aqui. A parte das encarnações ainda falta. Hoje ele termina. E ele foi... É, tá um pouco escuro aqui dentro, mas... Ele teve que dar um cheio nas paredes, né? Que vai aplicar a cerâmica. Pra ficar certinho, ó. Ele fez isso ontem. A grossura que pegou. Ele teve que fazer isso aqui. Era onde era a porta, né? E ali pra cima ele teve que completar de massa. Aí já passei aqui no depósito hoje. Pra comprar a cerâmica das paredes daqui. Que ele comprou, acho que era pro piso só. Nós fomos começar a deixar esse banheiro bonitinho. Mas, enquanto, por aqui, né? E tá tudo lindo, maravilhoso. E a obra continua andando, né? Essa parte ali em cima a gente não vai fazer nada, porque vai botar o forro. Mas, eu acho que eu vou... É isso aí, ó. Então, por aqui, o material continua aqui, né? A cegamassa já de aplicar cerâmica. Tem essa cerâmica aqui, mas... Como eu disse, vai ter que comprar mais pra botar no banheiro. E falta fazer esses acabamentos aqui fora. Como a gente tem prazer. Fazer o soco pela casa. A gente priorizou. A gente tá logo essa parte aqui, ó. Que é a parte que o piso já tá pronto. Que a gente se passa logo. E essa parte daqui da... Sala onde vai se transformar na garagem. A gente vai fazer depois. Ele já... Foi no rapaz que ele vai comprar o portão, usar de garagem. Já tirou a medida e o rapaz já vai ajeitar. E é isso aí. Aqui eu vi do nosso banheiro quase terminado. Eu tive que trocar esse resisto aqui hoje, ó. Que o que era antigo... Deu problema. Ele teve que tirar. Perdeu o tempo da nave, tá vendo esse conceito aqui. Foi lá, gente. Foi. E ele tá... Terminando ali ainda. Enchendo já na altura de fogo. O lance desse... Dessa cerâmica nas paredes do barro. Vai ser desse estilo aqui que vocês estavam. Aí tá ficando bom o nosso banheiro. Tá ficando top. Quem sabe um dia vai ser na casa da minha filha, né? Em nome de Jesus. Quem sabe um dia não. Em nome de Jesus, né, meu amor? É sim. O MC Esté tá aqui. Essa maravilha. Diego. É sim. Já tá de noite e não é aqui ainda trabalhando. Mas tá ficando bom. Espero que vocês gostem. Qual a maneira que for fazendo por aqui vai mostrando pra vocês, né, meu? É. Aí, mais uma bênção que chegou agora de manhã aí, ó. O forro da nossa casa. Aí. Colocar o forro da nossa casa. Chegou agora de manhã. Tá aqui. Estamos muito felizes por isso. Graças a Deus, né? Que Deus abençoe vocês. Né? Essa família linda, maravilhosa aí. Que tá seguindo a gente. E tá aqui também, ó. Que ontem a gente... Ontem eu terminei o banheiro, ó. A cerâmica todinha. E agora vamos forrar, né? Olha o banheiro como tá. Coisa linda. Aí. Seu Chico ainda sabe trabalhar de pedeira ainda. Olha aí, pessoal. Essa família linda, maravilhosa aí, ó. E aí? Tudo detalhezinha, bonitinha. Olha aí. Agora vou terminar esse retoquezinho que falta. Que é da porta aqui, ó. Descendo. E aquele outro detalhezinho ali subindo também, ó. Família linda, maravilhosa. Olha aí. Graças a Deus. Né, meu anjo? E aí, meu anjo? Meu anjo tá emocionado também, né, meu anjo? É porque a nossa bênção, né? E na vida de cada um de vocês também é nossa, né? E não tem como não se emocionar, né? Porque esse Deus é lindo. Os mínimos detalhes Ele cuida da gente. E a gente só tem que agradecer, né? Por pequeno que seja, mas foi nosso Deus que Deus, né, meu anjo? É sim. Quarto da gente, eu botei janela no quarto. Aí, botei janela. O rapaz vem ainda hoje forrar, viu? Ainda hoje. Aí, quando forrar, eu mostro os detalhes. Essa família linda e maravilhosa. Trabalhando, ó. Olha o piso do banheiro, como é que tá. Aí, ó. Já mudei o cano, modifiquei o cano já, ó. Aí eu tirei o cano. Ali é o cano da pia. Do esgoto. Já troquei essa redução de tudo que tá tudo, né, meu? Então eu não queria perder a encanação que tava por dentro da parede. Teve que aproveitar, mas ficou bom. E ali já é o piso. É o ralo. As paredes tá tudo já voltadazinha. E graças a Deus, É uma benção, né? É... Tamo te cantar o hino da vitória. Olha eu aqui Ninguém vai me impedir minha vitória Porque Deus chegou na minha vida, foi na hora E pra vergonha do inimigo Olha eu aqui Né, meu anjo? Graças a Deus Pra nossa vitória E a vitória de cada um de vocês no outro lado Deus sempre tá presente na vida de cada um, viu? É isso aí, minhas irmãs Olha aí, meus irmãs Estão de vocês aí Estamos colocando o forro Né, meu anjo? É assim, a estrutura aqui da parte do forro Essa é a estrutura orçada Do forro Pra depois vir o forro de prásco Né, meu anjo? Aqui já tá pronta, né? Eu ainda não coloquei mais energia Mas já tá pronta Né, meu anjo? Dá pra ver, meu anjo? Dá, aqui é a parte do nosso quarto O nosso quarto A gente mostra melhor durante o dia Mas o rapaz só tem tempo por a noite, né? É Ele tava em outro serviço Mas já ficou pronto o nosso quarto aqui É isso aí Graças a Deus Aqui o outro quarto aqui, ó Quarto do Hermes Estamos colocando Olha aí, já tá pronto também Fazendo uma corradinha Bonitinha, quartazinha Cotope, não foi amor? Ah, tá ficando bonito Bem detalhada E agora Estamos colocando aqui a parte do corredor, né? Corredor e A parte dessa cozinhazinha pequena aqui, né, meu anjo? Vai sim Estou mostrando pra vocês aí, viu? Que interessante a estrutura, né? É toda no ferro, né? Ah, fica bom Fica E amanhã, durante o dia A gente mostra mais detalhado pra vocês Mais detalhado Bom, pessoal Já registramos pra vocês A parte da cerama que já foi colocada Fiz a limpeza da massa que ele botou, né? Pra depois a gente fazer o reajunte E aqui, a parte do quarto da gente, ele botou as pedras inteiras Teve mais aqui no quarto que ele cortou um pouco Mas esses tichos que tá faltando aqui em volta Ele vai fazer esse serviço amanhã Já tá noito A gente tá por aqui, ó De manhã quando a gente chegou aqui, ele ainda Estava essa estampinha pra vocês verem parafusando lá Foi quando ele foi colocar cerâmica aqui que fiz a casa Essa parte aqui desse detalhe Que aqui era a cozinha, a gente dividiu pra fazer o quarto do Emerson Ele tá colocado aqui, também faltando os tichos E vai ter corte amanhã que ele vai colocar ele Continua aqui no quarto do Emerson, né, meu anjo? É Eu continuo aqui no sábio não Continuo aqui colocando a cerâmica do quarto do Emerson E ainda falta passar o pano na cerâmica Quando ele ser mais a massa, eu vou fazer a limpeza igual frito as outras Enquanto ele tá aqui aplicando a cerâmica Eu me encarrego de fazer a limpeza do piso, né? Não tá aí não, tá aí mesmo Fazer a limpeza do piso e ir passando um prego no friso da massa de agamassa Pra depois fazer o reajunto Na massa da agamassa? É, no friso e fica Porque senão fica preenchido, quando for reajuntar aí não dá, né? Tem que tirar, agora tem que esperar enxugar um pouco essa agamassa Pra depois fazer essa limpeza Deixa eu deixar pra mulher, tá ruim A gente com E a massa do reajunto não vai preencher certinho, né? É verdade, minha linda Por enquanto Aí pronto O Chico tá aqui colocando as pedras que ainda tá faltando E que também já teve uns cortes lá onde foi que aí não tirou não Mas ainda vai pegar uns tris O nosso quintal, né? Quintal e areia de serviço ao mesmo tempo A pia que era aqui na cozinha a gente teve que tirar daqui Pra poder fazer o quarto do Emerson E a gente colocou aqui O banheiro A pia de prato Isso é tudo apertadinho Ali vai ser o tanque E lavar roupa Daquela torneira no cantinho ali O banheiro E o banheiro ficou como tava mesmo ontem Porque hoje ele ia trabalhar no piso desse banheiro Mas quando tem muita coisa pra fazer Aí o que ele vai continuar depois que o rapaz colocar o fogo do banheiro Por enquanto Ele tá trabalhando no piso Aqui da parte da casa Pra depois pro banheiro aplicar aquele piso nenhum É verdade É verdade É por aqui Depois a gente continua mostrando mais da nossa trabalhada por aqui É verdade É verdade